É isso aí, o Charlona Night acabou de encontrar na noite o Ronaldo Esper. Ronaldo Esper, fala, a gente tá vendo o pessoal passando por aqui, a gente tá vendo um cidadão aqui vestido. Fala, como ele está vestido? Dá umas agulhadas nele agora. Bom, ele tá vestido, acho que ele vai a alguma festa, não? Parece uma coisa meio de festa, não sei. Dá a impressão de um smoking, como é, adaptado. Tá legal, tá legal. Sim, você aprova o visual do rapaz. Tá bem, tá bem. Muito obrigado. E o repórter, tá bem trajado? O repórter está um horror, realmente. Ainda bem que é de noite, fica escuro, né? Você já imaginou isso com bastante luz? Acabei de levar umas agulhadas do Ronaldo Esper. Isso aí, Charlona Night. Valeu.